Diego dominou, tentou a jogada para o Gerson, arrumou, põe a bola para o Isla, cruzamento, a bola vai passando, o toque, jogadores do Flamengo reclamam, ali um por hora. Aí você está vendo que o Lucas Claro está na jogada, o seu sistema defensivo, é o Betão Ribeiro de primeira para o Isla, Isla dominou, Ribeiro vai para a grande área, Arrascaeta também, Arrascaeta de cabeça, defendeu o Felipe Luiz, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Sabe de quem? Felipe Luiz, o foguete de canota! Muriel fez uma grande defesa, um rebote para o Felipe Luiz, Ele solta o bem esquerdo, Felipe Luiz! No meio, para o Araújo, faz o drible, vem leve o Araújo, tentou o cruzamento, agora a chegada para o Wellington, bateu para o gol, a bola foi da direita do gol do Gabriel. Perde, o juiz entendeu que foi normal, bora para o Diego Ribas, adiantou para o Everton Ribeiro, bateu levantado para o Gabriel, de cabeça para fora do gol! Arrascaeta e Everton Ribeiro posicionados, o Arrascaeta reclama do posicionamento do Wellington Silva, que estaria a menos de 9 metros e 15. Lá vai o Arrascaeta para a bola, bateu fechadinho no Muriel, foi lá, a bola caiu no Gabriel, arrumou, bateu! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Sabe de quem? Gabi, 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 Gabi! Gabigol é o nome da emoção! A bola procura o artilheiro! Sede iluminado, Gabriel Barbosa! Solta a bancada, ele caiu! O desuberante para estufar a rede do Fluminense! Quinto gol dele no Campeonato Brasileiro, se junta ao cano do Vasco como vice-artilheiros! E a bola tocada no meio para o Everton Ribeiro, protegeu, trabalhou, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol, o Muriel no queixo dele! Voltou no Diego Ribas, a Calegari estava na jogada, a bola saiu pela linha de fundo! Ganhou, tocou no Fred, boa bola para o Araújo! Araújo levou para a perna esquerda, vai bater para o gol! Jogou sobre o gol! Protege do lado direito! Arrancou o Isla, bolão para o Isla, Everton Ribeiro pediu para o Everton, tocou! GOOOOOOOL! Mas está parado o jogo pela assistente, então como o jogo está parado, aí a Neuza Inesbach marcando o impedimento do Isla, a gente vai ter a revisão do gol, e eu adotei aqui como critério que é o seguinte, né? O grito de gol é só quando o gol está validado, senão fica sem graça, você gritando o gol e os caras com aquela carinha de decepção! Gabigol na direita, boa bola para o Gabriel, Gabriel domina, Everton Ribeiro vai pela boca do gol, Gabriel trabalhou para a Rascaeta, bateu, não pegou legal, Muriel segura! Olha o Gerson dominando, tocando na esquerda, chamando bem colocado o Vitinho, Vitinho trouxe para o pé direito, levantou o Arão e Gabigol! Nem um nem outro, ou os dois de casquinha, o Luiz Henrique perdeu para o Vitinho, Vitinho domina, linda bola para o Gabriel, Gabriel arranca, o goleiro saiu, Gabriel deu a cavadinha, Muriel defendeu, agora voltou no Vitinho, Vitinho evita a saída pela linha de fundo, Gustavo Henrique na primeira trave, levantamento, olha o Arão! Quando a galera vota sim, eu costumo ir. É mesmo? Luiz Henrique vai na linha de fundo, tentou bater para o gol! E eu lembro que o Everton Ribeiro estava na última, olha o chute de Londres, palma, Gabriel! E lá vem Cobrançarias, canteio, subiu de gol! Gol! Do Fluminense! Sabe ninguém! Ticão! Ticão! O zagueiro! É o nome da emoção! 47 no segundo tempo! Ticão! Esse time, o gol dele, pantaliza no Fluminense, o primeiro no Brasileirão! É assim até o apito final! É assim até o apito final!